Nós recebemos manifestações de várias pessoas, de várias idades, pessoas que realmente eu não sabia que gostariam, que gostavam de um projeto desse. Que dá a impressão que academias, atividade física é só para jovem, é para todo mundo. Hoje as pessoas estão cada dia mais jovens, querendo, se preocupando com atividade física. Vereador Daniel. Vereador Leite, só quero fazer nessa parte aqui uma consideração. Eu, como psicólogo, atendo uma pessoa que foi salva pela academia, porque ela não tinha a rotina toda quebrada e ela teve síndrome do pânico. E a gente construiu um planejamento terapêutico para ela que incluía a vivência diária nas academias. Quando veio a pandemia e que isso fechou, ela de novo ficou à beira dessa síndrome que pode atirar e causar uma depressão profunda. Então, quando vossa excelência propôs essa matéria, eu logo lembrei dessa paciente. É muito importante o impacto que a gente provoca na vida das pessoas com uma ação dessa. Então, tem o meu apoio, a gente viu isso como um grande feito. Parabenizar vossa excelência e também o vereador Ademir pela matéria. Então, mais um minuto só para me concluir, presidente. Então, assim, falar aqui, só deixar claro que agora, vossas excelências votando em segunda votação, nós conseguindo aprovar aqui com a maioria esse projeto, nós vamos votar em redação final. E por que falar isso? Porque as pessoas estão nos acompanhando. Saber que tem, depois que aprovar em redação final, vai ser encaminhado ao prefeito, ainda aguardamos a sanção do prefeito, para que possamos aí, de certa forma, trabalhar para ter a garantia que esses segmentos poderão funcionar. Por que eu digo isso? Porque nesse momento não pode funcionar. E ontem nós recebemos aí a informação que o prefeito Fabriciano teve lá, a cassação, foi determinada pela justiça o fechamento. Eu não vou entrar no método, porque eu sou vereador aqui na cidade de Patinga. Eu quero que a minha cidade, eu conheça a minha cidade, eu vou lutar por ela, que é aquele que eu sou representante. Eu não comemoro derrota, que é derrota dos outros, não. Eu quero que comemorar é vitória. Então, eu quero que a academia volte a funcionar, eu quero que o salão de beleza volte a funcionar, eu quero que as igrejas possam funcionar de forma essencial, eu quero que a nossa cidade continue pujante e no crescimento. Mas nós precisamos, depois de ser aprovado aqui esse projeto, aguardar a sanção do prefeito e aí sim a manifestação para que esses segmentos possam entrar no seu funcionamento. Meu muito obrigado e peço às vossas excelências que confirmem o voto sim, conforme foi feito ontem. Meu muito obrigado.